Nós nos encontramos aqui nas dependências da associação dos servidores públicos de Araraquara e é um dia festivo acima de tudo, porque são 60 anos de atendimento que a ASPA vem realizando. E no cotidiano a gente percebe que é um trabalho forte daqueles que estão à frente dessa entidade, mas hoje aqui estão reunidos as pessoas que vieram felizes da vida, porque muitos são os contemplados, de um sorteio realizado recentemente, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você, Adilson Gustório Fafal, presidente da entidade. Quer dizer, premiação riquíssima, mas o espírito que engrandece, né? Realmente, Itadeu, bom dia a todos vocês, associados, convidados, servidores que possivelmente irão participar do nosso quadro associativo. É uma satisfação da ASPA. E nesse dia festivo aqui, de encerramento do nosso sorteio de Natal, terceiro ano que a gente está realizando, e estamos vendo aqui algumas vezes, ganhadores já, no caso da Patrícia aqui, ganhou o ano passado a TV, esse ano ela ganhou o segundo colocado. Então, a gente é uma satisfação de receber vocês, e estamos aqui, Itadeu, nessa manhã festiva, e eu acredito que com isso a ASPA vai dando seguimento a todas as suas realizações. E já aproveita e dá uma mensagem para todos nós, né? Com esse seu espírito natalino que acostumasse. Eu acho que nesse momento aí, de final de ano, a gente quer desejar para todos os servidores que estão assistindo à live, já desejar um Feliz Natal, um próximo ano de 23, e que venha grandes realizações para a sua associação. Muito obrigado. É claro que a gente tem que marbanizar todos da diretoria, os funcionários que aqui trabalham no cotidiano, mas no Brasil, vice é vice, vice, vice e fala. Paulo, Paulo de Maceza, estava dizendo para o Fafal, né, que é importante esses momentos também, né? Porque a entidade presta serviço no cotidiano. Há já visto durante o ano alguns convênios que nós vemos aqui ao vivo, também realizar e fiscalizar e colocar isso em prática para todos aqueles que nos acompanham através das lives. Mas é um momento também que há de se comemorar, né? Enfim, reúne-se aqui, ganhadores. Tem até uma que ganhou pela segunda vez. Não, né? Me diga-se de passagem, se ela levou uma TV, agora vai levar o micro-ondas. Depois eu quero pegar no braço da Patrícia para ver se dá sorte, né? Sem dúvida. É um grande prazer, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer recebê-los. A Aspa tem procurado fazer o melhor, né, para que todos os servidores tenham melhor qualidade de vida, tanto na área de esporte, na área de lazer, na assessoria jurídica, enfim. Nós estamos trabalhando para que o servidor público municipal, estadual e federal tenha melhor qualidade de vida. E fazendo parte dessa iniciativa do presidente Adilson, da gente fazer no final do ano o sorteio de alguns brindes, né? E isso é importante. Isso é importante para trazer o servidor público, para conhecer a Aspa, para ele participar dos eventos da Aspa e utilizar esse espaço que é para todos os associados. E aquele que não é associado da Aspa, que venham fazer parte do nosso quadro de associação. E desejar a todos um feliz e santo Natal, um ano novo repleto de realizações. Que todos tenham muita saúde com as suas famílias. E os servidores, agradecer a colaboração de todos os servidores nossos, né, do pessoal da nossa equipe. E ao presidente Adilson, que está aí no comando, sempre também atuante, né, Adilson? E melhor sempre com as ideias para que o servidor associado tenha uma boa qualidade de vida. Muito obrigado. Bem, a live então, e é claro, no portal RCA, estamos aqui com o Ivan Roberto, a Rita Mota também, muitos outros informes aí no cotidiano. Mas, agradecer a todos pela paciência. Revi aqui nessa manhã inúmeros amigos, isso para mim foi prazeroso. E evidentemente a gente tem que ressaltar, a premiação é digna e é de primeira, né, tem aqui TV, Samsung, olha só, Smart, tem micro-ondas, enfim. Parabéns a vocês que participam dessa entidade. E daqui, lembrando que ao todo serão 14 cestas básicas que serão entregues para o portal RCA. Falou o repórter Tadeu Alves. Falou o repórter Tadeu Alves. E aí